Olá, empreendedores, tudo bom? Eu vejo muitos empreendedores questionando como é que eu contrato um bom contador? Olha eu aqui... Brincadeira à parte, gente. Como que você pode contratar um bom profissional contábil? Primeiro, você tem que entender qual a importância desse profissional ao teu lado. Eu tenho falado em vários vídeos que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo nacional e pode ser o braço direito do empresário à medida que o empresário entenda o escopo principal do contador e como esse contador pode fazer a diferença na vida empresarial sua. Mas para isso, você tem que estar com a mente bem aberta para entender que o contador já não é mais aquele contador que só calcula imposto. Se você conhece apenas o contador que calcula só impostos, que não tem uma visão empresarial, que não tem uma visão gerencial, você precisa sim procurar um profissional mais atualizado para que você possa realmente gerar resultado para o teu negócio. Só que no momento de você contratar uma assessoria contábil ou, vamos dizer, respondendo a pergunta aí do amigo, um contador, você precisa primeiro entender se ele conhece muito bem do teu segmento e principalmente você tem que saber que para você contratar um bom profissional, como você deve também ser um bom profissional ou deve ter uma boa empresa, você precisa ser bem remunerado por isso e ter um valor justo. Então a comparação, o primeiro erro que o empreendedor comete quando vai contratar um contador e quer um contador de qualidade é comparação de preço, porque quando você compara só essa fabricação de commodities que a gente chama que é a parte básica de tributação, contábil, você provavelmente pode comparar algumas coisas e nem sempre pode comparar porque às vezes o conhecimento tributário de um contador pode fazer a diferença na economia tributária para a tua empresa e pode até, na verdade, minimizar o risco que você tem de ter problemas no futuro com a Receita Federal. Então nem isso você pode comparar, principalmente o conhecimento empresarial. Então o momento de você contratar um contador, você tem que pensar o seguinte, se eu quero um bom profissional, eu tenho que ter o pagamento de um honorário justo e contratar um contador que tenha conhecimento empresarial, não só contábil, não só fiscal. Eu preciso ter um contador que conheça um pouco mais, que com certeza ele vai ser um consultor que vai me ajudar a ter bastante sucesso com a minha empresa. Então é esse pensamento que você tem que ter. Agora, se você for comparar só preço, provavelmente você vai contratar uma máquina para trabalhar para você, porque com certeza todo mundo tem que pagar a conta no final do mês e ter sucesso, empreendedor de sucesso, ele precisa ser bem remunerado para que ele possa ter sucesso e possa entregar realmente um trabalho de qualidade. Então se você quer contratar um bom contador, nunca comece pelo preço, comece pelas qualificações do profissional que provavelmente vai te ajudar bastante. Tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje aí, vejo você no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal aqui embaixo para que a gente possa sempre enviar um vídeo para você aí para que você tenha bastante conhecimento e empreenda com bastante sucesso. Um grande abraço.